FIDELIDADE BATUÍRA Sem dúvida, não nos pede o Senhor votos reluzentes na boca, nem promessas brilhantes. Jesus não necessita nem mesmo das nossas afirmações labiais de fé, nem tampouco de manifestações adorativas. Conta-se com a nossa fidelidade, sejam quais forem as circunstâncias. Se o dia resplende o céu azul, tenhamos a coragem de romper com todas as sugestões de conforto próprio, avançando à frente. Se a tempestade relampeia no teto do mundo, cultivemos bastante abnegação para sofrer o granizo e o vento, demandando o horizonte que nos cabe atingir. De todos os lados, invariavelmente, chegarão apelos que nos convidam à deserção. Elogios e injúrias, pedrada e incenso aparecerão, de certo, como procurando entorpecernos a consciência. No entanto, a cavaleiro de uns e outros é imperioso recordar o Divino Mestre na pessoa do próximo e buscá-lo sem pausa através do bem incessante. Somos poucos. No entanto, com ele no coração, teremos o suficiente para executar as obrigações com que fomos honrados. Saibamos conservar a fidelidade como quem alça ininterruptamente a luz nas trevas, pois que em muitos lances da vida precisamos muito mais de lealdade no Espírito que de pão para o corpo. Para que semelhante vitória nos coroe o caminho tanta vez solitário e espinhoso, o segredo é suportar e o lema é servir.